Música Ele aplaude, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa santa missa. Com as bênçãos que serão derramadas e erguendo a mão, e você que está nos acompanhando pela internet, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, estamos aqui, em nome do Pai. E do Filho, e do Filho, e do Espírito Santo, você que veio do trabalho, de longe, pega suas mãos, para o quê? Para louvar e agradecer, bem dizer, agora estamos aqui, Senhor. Adeus, Senhor, para louvar e agradecer, bem dizer, agora estamos aqui. Eu sou uma formiguinha, uma formiguinha de Jesus. Eu antes não sabia, nem fazer o seu mar. Vocês! Eu sou uma formiguinha, uma formiguinha de Jesus. Eu tenho uma formiguinha, uma formiguinha de Jesus. Eu tenho uma formiguinha, uma formiguinha de Jesus. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor do Cristo. As pessoas estão chegando, está chovendo agora, abra as mãos. Aliás, se você puder, esse momento é tão forte, ficar de joelhos, por favor. Lembrando que os pecados veniais são apagados aqui, os mortais têm que ser conversados com o Padre, pessoalmente. Fala, Padre, que o Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, que Ele perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E vai erguendo a pessoa que está do seu lado ao receber. E hoje, porque nós temos em memória, nós vamos cantar louvor. Glória! Glória! Aos Mártires, Glorianos! Glória! Ao Pai! Ao Pai, Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, Glória! E Glória! 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 Aos Mártires, Glória! Pai, Criador, ao Filho Redentor e aos Espíritos, Glória! Aos Mártires, Glória! 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 E Glória! E Glória! E Glória! Glória! Aos Mártires, Glória! Ao Pai, Criador, ao Filho Redentor e aos Espíritos, Glória! Ao Pai, ao Pai criador do mundo O Filho de todos os homens Espírito de amor Vemos sempre glória Glória, glória Ao Pai criador, o Filho de todos os homens Glória, glória Oremos Estenda suas mãos por favor para o altar Isso, estenda as mãos Chome lá fora e vai chover aqui Já está chovendo bênçãos Lembrando sempre que a Santa Missa É um grande banquete de duas mesas A primeira mesa está sendo posta agora Por favor, qual é o seu nome de batismo? Marcel Coloquemos a nossa vida nessa oração da coleta Na primeira mesa que é a palavra de Deus Depois vamos apresentar os padres que estão aqui As pessoas que vão chegando Por causa da chuva Ó Deus, criador e salvador de todas as raças Por vossa bondade Chamastes a fé A muitos irmãos e irmãs na região da Coreia E fizestes crescer E fizestes crescer pelo testemunho glorioso dos mártires André, Paulo e seus companheiros Conceder que por exemplo e intercessão deles Possamos perseverar até a morte Na observação dos vossos mandamentos Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Forte, giroso, amém Sentados até esse pódio Liturgia da Palavra Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, quero lembrar-vos do Evangelho que vos preguei E que recebestes e no quais estáis firmes Por ele, sois salvos Se o estáis guardando, tal qual foi pregado por mim De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar Aquilo que eu mesmo tinha recebido a saber Que Cristo morreu por nossos pecados Segundo as Escrituras Que foi sepultado Que ao terceiro dia ressuscitou Segundo as Escrituras E que apareceu às cefas E depois aos doze mais tarde Apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma vez Destes, a maioria ainda vive E alguns já morreram Depois, apareceu a Tiago E depois, apareceu aos apóstolos todos juntos Por último, apareceu também a mim Como um abortivo Na verdade, eu sou o menor dos apóstolos Nem mereço o nome de apóstolo Porque persegui a Igreja de Deus É pela graça de Deus Que eu sou o que sou Sua graça para comigo não foi estéreo A prova é que tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos Não propriamente eu Mas a graça de Deus comigo É isso, em resumo, o que eu e eles temos pregado E é isso, o que creches Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo responsorial Dá graças ao Senhor Porque Ele é bom E é isso, em resumo, o que eu e eles temos pregado Dá graças ao Senhor Porque Ele é bom E é isso, em resumo, o que eu e eles temos pregado E é isso, em resumo, o que eu e eles temos pregado E é isso, em resumo, o que eu e eles temos pregado Vós sois meu Deus Eu vos bendigo e agradeço Vós sois meu Deus E vos exalto com louvores Todos Dá graças ao Senhor Porque Ele é bom Dá graças ao Senhor Porque Ele é bom E de pé Aclamação, Evangelho Sol Alguém do povo Esclama como é grande O Senhor Te gerou e a mim Jesus esconde Jesus esconde Olha, pra mim é feliz Só ouvir a voz De Deus Aleluia 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 Amém, todo o que me disse Senhor, 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 mas só quem obedece ao Pai, Jesus, Senhor, Senhor, Jesus, a igreja, louca, tua mãe, louca a Ti, e espera que a cruz as penestratou. Aleluia, 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 Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora Soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume E ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés Enxugava-os com os cabelos Cobria-os de beijos E os ungia com perfume Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando Se este homem fosse um profeta Saberia que tipo de mulher está tocando nele Pois é uma pecadora Jesus disse então ao fariseu Simão, tenho uma coisa para te dizer Simão respondeu Fala, mestre Certo credor tinha dois devedores Um lhe devia quinhentas moedas de prata O outro cinquenta Como não tivessem com o que pagar O homem perdoou os dois Qual deles o amará mais Simão respondeu Acho que é aquele ao qual perdoou mais Jesus lhe disse Tu julgaste corretamente Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão Estás vendo esta mulher Quando entrei em tua casa Tu não me ofereceste água para lavar os pés Ela porém banhou meus pés com lágrimas E enxugou-os com os cabelos Tu não me deste o beijo de saudação Ela porém Desde que entrei Não parou de beijar os meus pés Tu não derramaste óleo na minha cabeça Ela porém Ungiu meus pés com perfume Por esta razão eu te declaro Os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados Porque ela mostrou muito amor Aquela quem se perdoa pouco Mostra pouco amor E Jesus disse a mulher Teus pecados estão perdoados Então os convidados começaram a pensar Quem é este que até perdoa pecados Mas Jesus disse a mulher Tua fé te salvou Vá em paz Palavra da salvação Glória a vós Senhor Preparando o nosso coração Com isso um coração Tão manso, humilde e sereno Que louva o Pai por revelar Seu nome Que tem o dom de amar Que tem o dom de amar Que sabe ver o evangelho de hoje Que sabe ver o evangelho de hoje E deu a vida pra nos salvar E deu a vida pra nos salvar Prepare-se Pega a sua mão e clame Juntos Jesus Manda o teu Espírito Para transformar Meu coração Meu coração Jesus Manda o teu Espírito Sou vocês Lava, purifica, restaura Com o coração Lava, purifica É hoje Serás o nosso Deus Serás o nosso Deus Terrama sobre nós Lava, purifica, restaura Água do amor Água do amor O Espírito E deu Lava, purifica, restaura Lava, purifica, restaura Solte a sua voz E clame Jesus Manda teu Espírito Para transformar Meu coração Meu coração Jesus Manda teu Espírito Para transformar No novo coração Prepare-se Please Canvi Padre Pedro Frei Elias Belas Uma salva de palmas Com carinho E Doutor Pedro Deus abençoe Uma salva de palmas Vai traduzir Imagine que você está caminhando em um jardim E aí você vê Uma aranha Que está fazendo Está tecendo Uma bela Uma bela teia E aí quando a teia está toda prontinha A aranha vai em volta para ver aquele trabalho bonito que ela fez Mas enquanto ela dá a volta naquela teia Ela consegue ver um pequeno fio que está conectando a teia a um raminho Mas aí a aranha fala Nossa Mas esse fio não está simétrico com o resto da teia Eu não preciso dela Desse fio E aí a aranha vai e corta aquele fiozinho E aí a teia toda cai em cima da aranha E aquela aranha fica sufocada com a sua própria teia Infelizmente essa é a vida dos homens O homem criou um homem muito bonito, muito belo Quando ele viu a própria criação Ele falou Isso é bom E o homem é criativo por ele mesmo E ele pode ver Você pode ver todas as invenções e as belezas que os homens podemos fazer Mas o homem é orgulhoso E por causa do seu orgulho O homem cortou aquele fiozinho Cortou a relação dele com Deus E ele fica sufocado então Dentro do seu próprio trabalho Olha isso que está acontecendo com os homens hoje Com a população Muitos estão buscando suicídio Muitos estão desesperados Muitos estão desesperados E por que isso tudo? Porque a relação com Deus não está mais ali onde deveria estar Agora, de onde vem essa relação com Deus? E de onde vem essa relação com Deus? Os fariseus disseram que essa relação vinha da observação, do cumprimento da lei Então eles falaram Eu não preciso de nenhum salvador Para eles, a salvação, o salvador, era a lei mesmo Então eu tinha aquele fariseu que estava lá no templo Agradecendo por si mesmo, diante de Deus Eu não sou como aqueles outros homens Eu jejuo todas as semanas Eu dou o dízimo para o templo Eu observo o sábado Eu ajudo as pessoas pobres Então ele não estava pedindo nada para Deus Ele não precisava de nada Ele achou que ele mesmo era perfeito E ele rejeitou Jesus Porque Jesus estava apresentando a ele mesmo como o médico Como aquele que veio para curar Mas se você não acha que você não precisa de cura Você não vai lá nele Você não vai no médico Então o fariseu achou que ele já estava ali Onde ele deveria estar, no seu lugar Tem uma mulher Que veio porque realmente sabia que precisava de Jesus Ela sabia que era uma pecadora Ela sabia que era uma pecadora E ela estava lá no templo E estava lá naquela situação Chorando nos pés de Jesus De modo que as lágrimas caíam e molhavam o pé de Jesus E ela enxugava os pés de Jesus com o cabelo dela Mas ela era uma pecadora E aí os fariseus estavam dizendo E aí os fariseus estavam dizendo Se ele fosse um profeta Ele iria saber que ela era Que ela é uma pecadora É lógico que Jesus sabia que ela era uma pecadora E é justamente por isso que ele aceitou ela Porque ele sabia que ela precisava dele E ele sabia que ela veio Porque ela estava arrependida dos seus pecados E hoje nós estamos todos aqui Não porque nós somos melhores do que os outros Mas porque nós estamos conscientes De que nós somos pecadores Porque nós sabemos Que nós precisamos de Jesus nas nossas vidas Porque nós sabemos Que nós não conseguimos continuar a nossa vida Eu não posso ser um galho cortado fora do tronco Fora da árvore De outro modo eu vou cair e vou ficar seco Vou morrer Seria um erro muito grave Nós acharmos que porque nós estamos aqui Nós somos melhores do que os outros Eu estou aqui Eu estou aqui porque eu percebi Que eu preciso de Jesus na minha vida Porque eu preciso de Jesus Que eu preciso de Jesus Que eu preciso de Jesus Porque eu necessito daquele fio Que me conecta a Deus Quando Santa Terezinha do menino Jesus Estava meditando sobre essa passagem do Evangelho Ela disse Eu sou aquela que tem muitos pecados E se eu não cometer E quando eu não cometo esses pecados É porque é Jesus que está me ajudando A não cometê-los Se eu não cometê-los É porque é Jesus que está segurando a minha mão Para que eu não cometa Então eu vou e choro aos seus pés Agradecendo a Ele Agradecendo a Ele Porque Ele está me protegendo E eu peço a Ele Jesus Não me deixa embora Não, Jesus não me deixa ir longe Porque senão eu me torno uma pecadora Ainda maior do que Maria Madalena Ou essa do Evangelho Mas quando Jesus está perdoando os meus pecados Eu não posso permanecer vazio Você lembra o que Jesus disse Quando o diabo vai Ele vai e traz o outro Para encher o quarto Que está vazio Lembre-se aquilo que Jesus disse Quando o servo vai buscar Ele vai buscar para encher Aquele quarto que está vazio Quando Jesus perdoa o meu pecado O meu quarto está vazio E Ele tem que encher esse quarto E com o que eu vou encher E com o que eu vou encher Este quarto Eu vou enchê-lo com amor Vocês lembram da resposta dele A Simão Que ficou escandalizada Porque aquela mulher Estava derramando Aquele perfume caro Nos pés E na cabeça de Jesus Simão Simão Muitos pecados Estão sendo absolvidos Porque ela muito amou Então nós somos chamados A amar Deus nos criou A sua imagem Mas aonde que eu pareço com Deus Eu não pareço com Deus Porque eu sou inteligente Porque senão Eu poderia dizer Que quanto mais inteligente Eu sou Mais perto de Deus Eu estou E é fato E é fato que isso Não é o caso Não é a verdade Então aonde eu pareço com Deus Eu pareço com Deus Porque ele colocou em mim A potencialidade De amar E ser amado Então quanto mais eu amo Mais eu me assemelho com Deus E essa é A minha jornada Até Jesus A minha jornada Para Jesus É amar Nós sabemos Que somos pecadores Mas não tenha medo Porque você é Um pecador Uma vez que você chega Com o seu pecado Até Jesus Olha aquilo que o filho pródigo fez O que ele trouxe para o pai dele Ele não tinha nada para trazer A única coisa que ele podia trazer Era as vestes sujas dele A roupa suja As sandálias acabadas dele E ele colocou aquilo tudo Nas mãos do pai dele E eu tenho certeza De que aquele pai Ficou muito feliz Não que ele precisasse Daquela roupa suja Aquela roupa suja Fedendo como aquele O cheiro ruim Da lavagem Ele não precisava Ele não precisava Daquelas sandálias Acabadas Mas ele sabia Que aquelas roupas Era um sinal De um filho Que retornou Para casa Era o sinal De um homem Que estava morto E agora Ele está vivo De novo Era o sinal De um homem Que estava morto E que agora Vivia de novo E você O que você vai dar Para Jesus hoje Aquela mulher Deu seus pecados Para Jesus Jesus não ficou feliz Por causa daquele Bálsamo Daquele óleo Perfumado Ele não precisava Daquele óleo Ele ficou feliz Porque ela estava Oferecendo os pecados Dela para ele Ele ficou feliz Porque ele podia A perdoá-la Hoje Jesus está pedindo De você Um presente O que você vai dar Para ele Ele não precisa De nada Ele só precisa Do seu pecado Dê a ele O seu ciúme A sua inveja Dê a ele Dê a ele A sua ambição Dê a ele Dê a ele O seu orgulho Dê a ele O seu orgulho Dê a ele A sua tendência A querer poder Dê a ele Dê a ele A sua luxúria O seu desejo De impurezas Se você é um alcoólatra Dê a ele A sua bebida Se você é viciado Em pornografia Coloque nas mãos Todos os seus vídeos Os seus materiais Pornográficos Se você é um alcoólatra Se você é um alcoólatra Se você é um alcoólatra Muitas vezes nós estamos apegados Ao nosso pecado Eu vou dar para vocês Uma pequena experiência Eu me lembro de uma vez Que eu estava pregando Na África E uma das pessoas De lá Me chamou Para ir fazer Uma volta Para dar uma volta E ele me levou Até ali na região Onde tinha um pouco De mato E nós chegamos Em um lugar Onde as árvores Estavam cheias De macacos Eu fiquei com medo Para ele Era tudo muito natural Mas então ele me disse Você sabe Como nós Acair Como nós Acair Um macaco Você sabe Ele perguntou Para mim Você sabe Como nós Conseguimos pegar Ou atrair Esses macacos É muito simples É muito simples O caçador Pega um coco Ele faz um pequeno buraco Na superfície do coco E ele enche O coco Com o líquido E ele coloca Três ou quatro Pequenas 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 Pimentas Dentro do coco E ele começa A agitar O coco Ali onde os Macaquinhos Estão E o macaco Imediatamente Estão Muito curiosos O que poderia ser Nesse coco E aí Ele vai Os Macaquinhos Ficam muito curiosos O que pode ter Dentro desse coco Então quando o caçador Percebe Que ele conseguiu Atrair A curiosidade Dos Macaquinhos O que ele coloca Dentro do coco Na verdade É uma pedrinha Então ele Joga O coco Ali no meio De onde eles estão E aí ele vai E se esconde Atrás de uma árvore E aí O macaquinho Mais rápido Corre E pega o coco Na sua mão E começa A balançar O que pode estar Aqui dentro Pode ser Um tesouro E aí O macaquinho Coloca a sua mão Dentro do coco E o macaquinho Está feliz Em Tomar A pequena Pébola Smoved E fresca Em sua mão E aí O macaquinho Fica feliz De conseguir Pegar Naquelas Pedrinhas Que são Bem suaves E aí Vem o caçador E aí Aquele Macaquinho Precisa de tomar Uma decisão Ou Tirar a mão Daquele coco E sair correndo E subir Na árvore Ou Deixar A mão Ali No coco Porque O macaquinho Não quer perder Aquele tesouro Que ele encontrou Mas ele não consegue Tirar a mão Com o tesouro Que ele encontrou E aí O macaquinho Tenta subir A árvore Com uma única mão Mas ele não consegue E aí O caçador Vai lá E captura E aquele macaquinho Perdeu A sua liberdade Por causa De uma pedrinha E aquela pedra É o seu pecado E você está perdendo A sua liberdade Por causa De um pecado Porque você não está pronto Para abrir a sua mão E deixar a pedrinha cair E aí você fica tentando Estar com Jesus E ao mesmo tempo Ficar com aquele tesouro Que você quer agarrar Tanto que é o seu pecado E aí você não percebe Que atrás de você Existe o mal Existe o demônio O diabo Que quer fazer de você Um escravo Fazer com que você caia De um pecado Ao outro Hoje você tem uma escolha A fazer Ou deixar com que o caçador Pegue você E você se torne Ou deixar com que o caçador Pegue você E te faça um escravo Ou se colocar Aos pés de Jesus Lembre-se Jesus morreu Por você Lembre-se Jesus morreu Por você Jesus Derramou Todo o seu sangue Por você Jesus Derramou Todo o seu sangue Por você Jesus Carregou O seu pecado No ombro dele De modo que você Possa ser salvo Lembre-se Jesus é o único Que pode te defender Lembre-se Que Jesus é o único Que pode te defender Ninguém vai te defender Por causa do seu pecado Só Jesus Pode te defender Só Jesus Estava defendendo Aquela mulher Que estava chorando Seus pecados A seus pés Os fariseus Estavam condenando Ela Só Jesus Defendeu Aquela mulher Adúltera Enquanto todos Estavam com pedras Nas mãos Esperando Para apedrejá-la Só Jesus Estava abraçando O seu filho Embora ele estivesse Muito sujo O seu irmão Estava acusando O seu irmão O seu irmão Estava acusando Ele Só Jesus Estava defendendo Você Hoje Só Jesus Está defendendo Você Hoje Então Que nós todos Vamos a Ele Nós todos Precisamos De cura Se você É jovem Se você É jovem Se você É jovem Se você É velho Se você É um homem Se você É mulher Todos nós Precisamos De cura E Jesus Está dizendo Para mim Hoje Se você Está com sede Vinde a mim E eu E eu E eu Vou fazer com que Arroios Com que Muita água Pura Possa vir De você Se você Se você Está deprimido Se você Está confuso Se você Está cansado Se você Se você Sente O peso Dos seus Problemas E Das suas Dificuldades Vinde a mim E eu Vou te Restaurar Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Eu sou o bom Pastor E eu estou deixando O meu rebanho Para encontrar você Então não fique desencorajado Não deixe com que O seu pecado Pese sobre você Não deixe com que Esses seus Problemas Façam que Você Fique Desesperado Então coloque Todos esses Problemas Aos pés De Jesus E Jesus Vai dizer isso Hoje Para você Não tenhas Medo Eu sou Eu estou aqui Eu sou a cura E eu estou com você E se Jesus está comigo Então nada pode me desesperar Se Jesus está comigo Eu sinto o amor Dentro do meu coração Eu me sinto amado Por Deus E eu sou a pessoa Mais sortuda Do mundo Porque ele é o único Que pode encher o meu coração De paz E alegria Eu vou te dar paz Ninguém Ninguém vai te dar paz E não é essa paz Que o mundo Promete para nós Eu vou te dar paz Não é essa paz Que o mundo Promete para nós Mas a paz Que vai permanecer Com você Eu sou o único Que pode preencher O seu coração E por isso Obrigado Senhor Obrigado Jesus Amém Nosso ofertório Eu pensei que podia viver Por mim mesmo Detalhe Isso foi apenas o aperitivo Depois vem a oração Amém Quem precisa Do amor de Jesus Pois você veio Ao lugar Correto Você veio A casa de Jesus Amém E da mamãe Maria Pois uma salva de palmas A nossa mãe Sentados Nosso ofertório Âncora do amor Prostrado Prostrado aos teus pés Joelhos no chão Quero ouvir teu falar Inundar meu coração Minha vida em tuas mãos Mudando minha alma Transforma transforme meu viver Amém. Amém. Outro Senhor, onde posso entregar virtudes, pecados, tudo o que sou. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Quem tem a sina de 36, que me louvou. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Quem está lá fora? Quem está lá fora? Fora do santuário, que me louvou. E juntos para terminar. Que em meu louvou. Pó santo. Pó santo. Para o nosso bem e para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. E antes de colocar os nossos pecados diante do altar do Senhor, vamos apresentar, os padres vão se apresentar, por favor. Padre Victor, Padre Victor, Padre Eugênio, Padre Eugênio, Padre Eugênio da comunidade cenácono de Mogi das Cruzes. Padre Fabinho, Vigário aqui do Santuário, Mãe de Deus. Padre Elias, Mãe de Deus. Padre Elves Fernandes, Paróquia Nossa Senhora da Caridade. Padre Clécio da Paróquia Santa Luzia, Diocese de Santo Amaro. Padre Antônio, Sanduário e São Judas Tadinho. E aos nossos seminaristas, uma salva de palmas, futuros padres que estão aqui. Que Deus os abençoe profundamente. E principalmente, você. E quem está pela internet, por favor, como disse nosso querido Frei Elias, estenda suas mãos para o altar. Lembre-se, no início da missa, a missa é um grande banquete de duas mesas. A primeira mesa, nós saboreamos agora. A palavra de Deus que é viva. A Bíblia para nós não é um livro, é uma pessoa. E, sobretudo, vem agora a mesa eucalística. Ele prometeu e Ele é fiel. Isto é meu corpo. Este é o cálice do meu sangue. E aqui eu convido, como disse Frei Elias, a que você coloque. E nós coloquemos, incluo também, todos nós, os nossos pecados. Cantamos agora, Porto Seguro, onde posso entregar virtudes, pecados, tudo o que sou, é agora. Para termos uma noção, quem tem menos de 36 anos, levante a mão, por favor. Pala-se a mão. Uma salva de fomos aos jovens. Por favor. Quem é velho, levante a mão. Peraí. Quem é velho, por favor, levante a mão. Amados, existe velho para Jesus? Padre, com carinho, faz um trabalho, Padre Eugênio, de recuperação de drogados. Velho é aquele que está perdido na droga. Por favor, quem tem acima de 36 anos e até Matusalém. Você não é velho. Nós somos juventude acumulada. Amém? Por isso, coloque-se no altar, você que está pela internet. Acolhei, ó Deus, com bondade, as oferendas do vosso povo. E concedei pela intercessão dos vossos santos mártires coreanos. Nos tornemos um sacrifício agradável para a salvação do mundo inteiro. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A igreja nos ensina. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação. Dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Pelos santos mártires coreanos. Que confessaram o vosso nome. E derramaram o seu sangue como Cristo. Manifestais vossa admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana. E nos dá coragem. Para sermos testemunhas de Jesus Cristo. Vosso Filho e Senhor Nosso. E enquanto esperamos a glória eterna. Com todos os anjos e santos. Nós nos aclamamos cantando a uma só voz. Osana. Osana Rei. 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 Ele é o santo, ele é o santo, é o filho de Maria, é o Deus de Israel, é o filho de Maria. Santo Simão e o Senhor, Deus do universo, glória a Deus de Israel, é o nosso rei, salve tudo. Osana! 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 Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai em nós a oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E deu a seus discípulos dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Tchau. 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 modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados, fazeis em memória de mim. Sacramentos, sacramentos amados de pé, eis o mistério da nossa fé. Anunciamos Senhor a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição, vinde Senhor Jesus. Celebrando pois, a memória da morte e ressurreição do vosso filho, nós vos oferecemos ao Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei ó Senhor a nossa oferta, e nós vos suplicamos, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos ao Pai da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom José, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos ao Pai da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, de todos os que partiram desta vida, pelas almas de Eunice, Maria, um ano de falecimento, Cristo, Mêndel, Haroldo, Lauro Bispo, Almerina, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos ao Pai dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Vamos seguir as mãos, vamos seguir as mãos, vamos lá, e vamos juntos cantar mais uma vez. Vocês, vamos uma vez. Quatro coros, primeiro coro, onde está a câmera central, até o cheque áudio, quem está me escutando, por favor, levante a mão, daqui, isso, vocês são o coro dos anjos. Vamos ver esse lado aqui, eu não senti tão atinado, vocês, quem está me escutando, até a cantina, levante a mão, por favor. Coro de Maria. É, Jus. Maria. Ainda nós temos a porta, tá, mas onde está, futuramente, em agosto de Deus, tá, nós temos as portas, mas onde tem a coluna, é a parte interna. Quem está atrás da coluna, por favor, levante a mão, está me escutando, cheque áudio, levante a mão. Então, vocês são o coro dos abençoados. Lá fora, eu não ouvi, abençoados. Então, anjos. Maria. Abençoados. E aqui em cima, padres não são fome, aqui está. Coro dos santos. Falei, traduça para o, Peter, fica, fica, fica do lado dele, traduça para o Falei, por favor. É, importante, coro dos santos. Se não for mais forte, eu vou mudar para purgatório. Coro dos santos. O que faz um purgatório. E a capela, só está autônomo. Começando pela mãe. Anjos. 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 Praços erguidos. Maria. Pai. Anjos. Anjos! O que eu entendo agora? Anjos, meu pai! Maria... Vá! Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim que é o que é o nosso. O bom nosso de cada dia nos ganhe hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós podemos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Juntos e não nos deixeis, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Atenção, hein? Mas livrar-nos do mal. Aqui dentro. De todo o mal. Depois da fora. Aqui dentro. Fora! Falta um coro. Agora vocês. De novo. Um, dois, três. Lá, 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 lá. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Pós seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissesteis aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dê-lhes segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Deixei de propósito para esse momento. Por favor, quem está aqui pela primeira vez, balance a mão. Pela primeira vez, bem-vindos. Deus abençoe. Quem já frequenta essa missa? E aproveite uma salva igual aos que estão nos acompanhando pela internet, as redes sociais. Deus abençoe. Várias vezes eu sou questionado, por que eu preciso ir na igreja? Vamos responder, aproveitando muitos que estão pela primeira vez. Dê a mão que está do seu lado, por favor. Agora, deu a mão? Erga as mãos dadas, por favor. Isso. Você que está me ouvindo agora e lançou a pergunta, não foi uma não, várias pessoas. Por que que Jesus fundou uma igreja? Por favor, faça essa experiência, você no seu computador, no seu smartphone, no seu tablet. Nos acompanhando agora. Várias pessoas até fora do Brasil. Pode fazer, tá? É, mais do que mãos dadas, você vai abraçar do lado esquerdo e direito a pessoa que está do seu lado. Pode abraçar. Lado esquerdo e direito. Olha a resposta. Atenção, você em casa pode fazer isso também, tá? Estão bem abraçados? Atenção. Cair à direita. Cai. Cair à esquerda. Cair à esquerda. Cair à direita. Cair à esquerda. Você que está em casa, se você está sozinho, com certeza você beijou o chão. Por isso, Jesus fundou a igreja. Amém? Amém. Não, 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 não. Só o teu irmão, não. Cai para a esquerda. Ou para a direita. Não importa. Quando eu falar a paz do Senhor e esteja sempre convosco, o amor de Cristo nos uniu, você vai abraçar com muito carinho, mas apertar a pessoa. Atenção para o verbo apertar, não é quebrar. Ok? A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. E aperte a pessoa. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Deus que tirás o pecado do mundo. Sente piedade, piedade de Deus Rio de Deus, que te traz o pecado do mundo Sentir piedade, sentir piedade, sentir piedade me traz de novo Sentir piedade, sentir piedade me traz de novo Vai-nos a paz, vai-nos a paz, vai-nos a paz Felizes somos nós, os convidados a esse banquete maravilhoso Amados, eis o Cordeiro de Deus Eis aquele que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada Mas dizei uma só palavra, eu serei santo Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna Amém Chegou o grande momento de recebermos Jesus vivo e presente na hoste consagrada Você que se encontra realmente preparado para recebê-lo Aproxime-se do ministro extraordinário da Eucaristia Sinalizado por uma bandeirinha azul e comungue diante dele Com muito amor e respeito E você que participa dessa Santa Missa pela internet Não pode recebê-lo fisicamente, mas sim espiritualmente Cantando conosco Deus está aqui nesse momento Deus está aqui nesse momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos É Ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os teus tormentos E a vida se vier Noites traiçoeiras Se a cruz Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Mas Deus te quer Mas Deus te quer Sofrimento E a vida se vier Noites traiçoeiras Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Mas Deus te quer Sofrimento Seja qual for o seu problema Fale com quem Amados após a dor Amados após a dor Vem o que? Amados após a dor Vem o que? Amados após a dor Amados após a dor Nove horas Cinco minutos Vinte horas Cinco minutos Orelha do Brasil Vocês Deus te trouxe Deus te trouxe Para adiviar Para adiviar Crê Para adiviar Os teus sofrimentos Os meus sonhos E o autor da fé E o autor da fé E o autor da fé Do princípio é o fim Ei! Vamos anunciá-lo no outro Quem puder Entra a sua mão Solte a sua voz E teclare E ainda sei que é O mundo só vai subir Se a luz pressa acabou Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você jurar Mas seja que é sorrindo E ainda sei que é Noites traçoeiras Se a luz pressa acabou Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você jurar Mas seja que é sorrindo Fora Mais Deus De novo Um, dois, três Você fora Mais Deus Dá pra ser melhor Mais Deus E aqui em cima Mais Deus Coloque a mão no seu coração Agora Já já Frei Elias vai orar Por nós Com o ministério todo especial Que Deus concedeu a ele Nos seus Já mais de 52 anos Sacerdotes E como exorcista Mas nesse momento Coloque a mão no seu coração E diga comigo Jesus Eu te amo E eu quero amá-lo Como nunca O Senhor foi amado Jesus eu te amo Porque eu te amo Eu sou uma bênção Porque eu te amo A minha família É uma bênção Porque eu te amo Eu estou aqui Quem escuta Pelas ondas da Rádio Globo Já deve ter escutado Essa música Do nosso querido Frei Gilson Exoar Te chamo de Deus E de Senhor Te chamo de Rei E de Salvador Eu me atrevo a te chamar De meu amor De novo Te chamo de Rei Te chamo de Rei E de Senhor Te chamo de Rei E de Salvador E eu te chamo Eu me atrevo a te chamar De meu amor Yeshua Juntos Yeshua Yeshua Tu és Tão lindo Yeshua É Jesus Em Anamai Eu nem sei Expresar Yeshua Tu és Tu és De novo Só o refrão Yeshua 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 Tu és tão lindo Eu não posso nem Eu não posso nem Expresar Eu não posso nem Expresar Expresar Tu és De novo Yeshua Jesus Jesus Chame Yeshua 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 Jesus Yeshua Yeshua Tu és Jesus Jesus Só isso Yeshua Tu és Yeshua Yeshua Só isso Yeshua Tu és Meu Deus Só os anjos Yeshua 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 Tu és tão lindo Maria, de novo Yeshua, força Yeshua Tu és tão lindo Yeshua Lá fora Yeshua 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 De novo Só lá fora Yeshua 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 Aqui em cima Yeshua 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 Tu és tão lindo Aos padres e futuros padres Yeshua Juntos padres Yeshua Yeshua Tu és tão lindo Agora que as mãos Yeshua 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 Tu és São lindo Yeshua 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 Te amamos em Jesus Quem ama Jesus? Diga Jesus eu te amo Jesus eu te amo E o Senhor nos deu um outro presente Nós não somos órfãos Quem ama Maria? Então, antes de terminar Eu me consagro a ti Juntos Eu me consagro a ti Vocês Mais uma vez Juntos eu me consagro Eu me consagro a ti Mãe de vez Eu me consagro a ti 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 Juntos porque Juntos eu te amo Quem aqui teve a oportunidade De conhecer a sua mamãe Na terra Quem é sua mamãe falecida Quem tem sua mãe viva Como é gostoso o colinho de mãe, não é verdade? Imagina o colinho Da mãe e das mães Muitas vezes com a minha mãe Quem aqui já aprontou muito na sua infância Por favor Traduza depois Fica do lado do Fê, por favor E também do Estelinha Quem aqui aprontava muito Levante a mão A minha mãe vai chegar e dizer que eu sou um santo Mãe não tem jeito Ai meu filho ele é um santo, santo nada Mas ela Uma coisa que eu nunca esqueço Do meu pai, não vou falar Mas da minha mãe Eu não tenho na memória que ela me ter batido Mas ela me colocou limites Quando eu fazia qualquer travessura Ou aprontava Muitas vezes eu aprontava mesmo Exemplo Minha mãe deixou tomando conta Das crianças Das minhas irmãs E eu gostava Na minha época De zorro Quem já ouviu falar de zorro? E eu tinha a caçula Que é a minha irmã A Martinha E tinha do meio A Mônica A Mônica não gostava do zorro A Mônica gostava de brincar de boneca Eu não gostava de brincar de boneca Eu gostava de brincar de zorro Então Aí Começava a guerra Então Quer dizer No bom sentido Eu pegava uma toalha Eu era o zorro Era o Eu brincava com essa sargenta Que tem lá no zorro E começava a lutar Um dia Desses Não é que minha irmã Do meio Até hoje já tem Ela resolveu entrar E que disse Eu quero brincar também Quem já fez crochê? Por favor Levante a mão Sabe aquelas agulhas metálicas? A Martinha A caçula Ela era craque Então já Nós estávamos acostumados A Mônica Estava acostumada A brincar de boneca Quando ela pegou E eu fui Gente Eu acertei Ela tinha um cabelo E tem um cabelo Lindo Enorme Quando eu fiz assim Tum Começou a sangrar Tudo que tinha nada Quem Imagina Na época eu tinha Esse tamanhozinho assim E Quem tem um pai bravo Levante a mão Imagina A irmã Que Ele Ele gosta de irmã Todos Mas ele tinha A Mônica Um carinho especial Eu sempre dormia Queria dormir mais tarde Aquele dia Deixa eu contar E na hora Ela começou a chorar E sangrar E na hora Veio a coisa Que me veio Desculpa Não é propaganda Mas é que estava na hora Eu peguei A primeira coisa Que estava Na minha frente Era o hipogloss Eu taquei o hipogloss Aqui Gente Eu chorava A Marta chorava Parou de sangrar Mas Quando a minha mãe Chegou Viu o cabelo Da minha irmã Me soava de sangue E branco De hipogloss Bem Cortando E cortando Fomos no hospital Numa parte Ela tomou pontos Que até hoje Ela tem a marca aqui Tá E Ela teve que cortar O cabelo quase careca É Foi pela primeira vez Eu fui dormir Antes das seis da tarde Sério Eu cheguei E na Hoje eu não consigo Tá Hoje quando eu vou na cama Muitas vezes eu vou no lugar E tem um tipo de um estrado Eu sou obrigado a pegar a cama E tentar no chão Porque Um metro e noventa e cinco E o pé não dá Né Naquela época Cabia Meu pai Quando soube Ele pegou A cama Ele levantou a cama Eu falei Meu Deus Gente Vocês não tem noção Saiu na mão dele A madeira Eu falei Hoje eu estou perdido Adivinha o que eu fiz Fui para baixo Da saia da minha mãe E aí Eu ficava assim Eu vou pegar você Seu moleque E eu lá E minha mãe Calma Antônio Calma bem Calma bem Calma Gente Eu não apanhei E merecia Tá Apesar que eu não sou Contra bater ninguém Mas Umas famadas aqui Mas Preste atenção Voltando Minha mãe não Minha mãe Ela dizia O olhar 43 Ela fazia o seguinte Marcelo E na hora já gelava Por que? Eu não ia mais assistir o Zorro E é sério Ela ficava Uma semana Sem assistir o Zorro Eu sei que ela sofria Gente Mas ela me educou Ela me ensinou A pôr limites Por que eu estou dizendo isso? Quem já foi na casa de alguém Em que a criança Começa a bagunçar E quebra tudo É a mamãe Olha que lindo Quem já viu isso? Por favor Olha que lindo Pais Coloquem limites Nos seus filhos E tenha certeza Você vai educá-los Para a fé Amém? Amém E por que eu estou falando De tudo isso? Se uma mãe Pecadora Eu amo minha mãe Vilma Me salvou De apanhar Gente eu ia apanhar Legal E bendita saia Da minha mãe Que eu me escondi Imagina O manto Da Virgem Maria Amém 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 Minha mãe Tinha um outro Muitas vezes Eu não falava a Marcelo Ela simplesmente Olhava para mim Fazia aquele olhar 43 Aquele olhar E eu já também Já sabia Hum Fiz besteira Meu Zorro acabou Uma semana Portanto O gesto fala Quem ama Maria É apenas uma imagem Mas na imagem Nós estamos nos Colocando diante da mãe E aqui não faltam Imagens belíssimas Da mãe A casa dela No 3 Aqueles que amam Maria Vão dar Desejar O nosso modo De expressar o amor A Maria É um beijo Quanto mais Do coração Sincero Portanto Sem máscara Sem cera Melhor Amém Amém No 3 1 2 3 De pé amados Oremos Por favor Quem é pai E mãe Levante as mãos Não Batam Seus filhos A violência Gera violência Eduque-os Coloque limites Por que? Ainda mais Os nossos jovens Dê limites Por que? Creia Aquilo que você planta Você vai colher Amém Por isso Guarde isso Nutridos Pelo alimento Dessa Aquaristia Dos fortes Na colaboração Dos muitos Martes Nós nos pedimos Senhor Que seguindo Integralmente A Cristo É Possamos agora Trabalhar Pela salvação De todos Por Cristo Nosso Senhor Amém E agora vamos Padres Abençoar Depois tem Abenço Santíssimo E com o nosso Frei Elias Todos aqui Menos Ergos objetos Menos Vela E menos Celular A nossa proteção Está no nome Do Senhor Que fez o céu E a terra O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Mulher levanta a bolsa Pode levantar Suas pequenas bolsas Não sei se em Malta Tem bolsas Levanta a bolsa Mulher O que cabe Dentro de uma bolsa De uma mulher Pedro Por favor Doutor Por sinal Aqui fica um convite A comunidade Que tem um carinho Especial Que é o Shalom O doutor Pedro Faz parte Da comunidade Shalom Se algum médico Alguém na área médica Está procurando Um grupo de oração Especial É só procurar O grupo de oração Sede de Deus Do projeto Mundo Novo E está convidado Fala com ele Fala com alguém Da equipe Para falar com ele Mas Traduz Pergunta em Malta O que uma mulher Carrega dentro de uma bolsa É um grande mistério É um grande mistério Salvador Vem cá Salvador Salvador É o que acompanha O Frei E ele é um pai Fantástico Salvador Conta pra nós É Traduz a ver O que uma mulher É uma pergunta É uma pergunta muito difícil É uma pergunta muito difícil Quando eu vou Quando eu vou Quando eu vou Com a minha esposa Para as compras Para alguma loja No feriado Eu carrego Eu carrego tantas Tantas coisas É um pesadelo Não é só no Brasil E com muito carinho A senhora A senhora Representando A comunidade Tudo Uma comunidade especial E eu peço Que os meus Seminaristas Nos acompanhem Se quiserem E obrigado Jesus Jesus entra Com o teu poder Cantando Tu és o centro Da minha vida És a razão Da minha alegria Não quero tirar Os meus olhos De ti Quero que sejas O centro Senhor Da minha vida Vai acender a vela Quem tem Quero te louvar Quem tem o celular Por favor Pega o seu celular Acende Toca com o LED dele Se você tem A antena Acenda E erga agora E proclamar Tua vitória Isso Pega o seu celular Transforma Numa vela Aqui com a outra Ser todo Tem É o meu prazer É o meu prazer Te seguirei Aonde for Te seguirei Aonde for Senhor Tu és o centro Da minha vida És a razão Da minha alegria Eu quero Tirar os meus olhos De ti Eu quero Que sejas O centro Senhor Da minha vida Gloras e louvor Se dêem a todo momento Ao Santíssimo Digníssimo Sacramento Nosso amado Frei Elias Neste momento O Senhor passa Jesus passa No nosso meio Do mesmo jeito Que ele fazia Dois mil anos Atrás Quando ele Costumava Andar em volta Das ruas Da Judéia Da Galiléia De Samaria Da Palestina Em todo o Estado De Israel E as grandes multidões Estavam seguindo A eles E ele estava Dizendo A todos eles Eu sou a luz Mas eu vim Como a luz No meio Da escuridão Mas a escuridão Não me aceitou Mas Senhor Nós estamos Te aceitando Nós cremos Em Ti Tu és O nosso Salvador Tu és O nosso Senhor Tu és O nosso Aquele Que nos cura A nossa Pequena luz É apenas Um sinal Que nós Queremos Fazer Aquilo Que o Senhor Quer que Nós Façamos Sejamos Nós mesmos As luzes No meio Da escuridão Nós estamos Vivendo No meio De muita Escuridão Mas hoje Eu te prometo Senhor Eu quero ser Uma luz Na escuridão Eu quero Eu quero ser Uma vela Que dê A luz Porque Senhor Todos nós Precisamos De Ti Porque Tu és O único Que pode Nos curar Porque Tu és O único Que pode Trazer Para nós Paz E alegria Nas nossas Vidas Olhe para o Seu povo Senhor Eles estão Todos aqui Porque Eles querem Te tocar Como Aquela Mulher Que queria Tocar O manto Mas Senhor Tu estás Nos tocando O Senhor Está tocando A cada Um De nós E o Senhor Está dizendo A cada Um De nós Não Tenhas Medo Eu Te conheço Não Tenhas Medo Eu estou Com você Agora Eu Te conheço Eu Te conheço Pelo Nome Eu Te conheço Porque Eu Te conheço Pelos Detalhes Da sua Vida Porque Nenhum Cabelo Cai Da sua Cabeça Sem Que Eu Saiba Disso Porque Você Tem medo Pessoa De pouca Fé Olhe Para os Pássaros Do céu Eles Não Caem Eles Não Choram Eles Não Trabalham Para Conseguir A sua Comida Mas O Pai Que Está No Céu Garante Toda A Comida De Cada Dia Deles E Nada Nada Cai Sem Que O Pai Saiba Disso Vocês Não Valem Mais Do Que Um Pássaro Do Céu Olhe Para O Lírio Dos Campos Eles Estão Ali Hoje E Amanhã Já Foram Embora Já Morreram E O Pai Não Deixa Ninguém Sem As Seus Vestimentas Vocês Não Vale Mais Do Que Os Lírios Do Campo Eu Conheço Você Eu Conheço Seus Problemas Eu Conheço Os Conflitos Da Sua Família Eu Conheço O Seu Marido Que É Agressivo Com Você Eu Conheço A Sua Pobreza Que Muitas Vezes Você Tem Problemas Financeiros Eu Conheço O Seu Problema De Não Conseguir Ter Neném E Que Você Está pedindo Para E E Você Fica Pedindo Continuamente Por Um Por Um Filho Eu Sei Que Você Quer Se Casar Mas Você Não Consegue Achar Uma Pessoa Que Se Encaixe Com Você Eu Sei Que Você É Dependente De Drogas Que Você Está Dependente De Pornografia Que Você Está Dependente Da Internet Que Você Está Dependente De Adultério Que Você Está Dependente De Jogo Que Você Está Dependente De Álcool Eu Sei De Tudo Sobre Você E Você Acha Que Eu Não Estaria Interessado Na Sua Cura Mas Eu Não Posso Fazer Nada Se Você Não Abrir O Seu Coração Para Mim Então Abra O Seu Coração Para Mim E Deixe Que Eu Te Cure E Deixe Que Eu Te Dê A Luz Meu Senhor Muitas Vezes Eu Fico Cheio De Medo Olhe Senhor Para Todos Aqueles Seus Filhos E Filhas Que Estão Com Câncer Senhor Cure Todos E Abençoe A Todos De Modo Que A Sua Benção Possa Cair Abundantemente Sobre Nós Todos De Modo Que A Sua Benção Possa Ser Cura Proteção E Libertação E De Modo Que A Sua Benção Possa Nos Seguir Onde Quer Que Nós Estejamos E Que Quer Que Nós Façamos Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Meu Senhor E Agora Ergo Mais Alto Que Puder As Mãos Por Favor Quem For Desce Deixe A Mão Direita Livre Você Que Está Aqui No Santuário Fora Do Santuário Você Que Está Nos Acompanhando Pela Internet As Redes Sociais Essa É a Maior Benção Do Universo E Eu Quero Agradecer Ao Nosso Querido Frei Elias Velas Ano Que Vem Frei Nós Esperamos Aqui Amém Quando Ele Voltar É a Décima Terceira Vez Que Ele Vem Para o Ele Virá Com Certeza Ano Que Vem E Saiba Que Vocês Aceitam Que o Frei Elias Venha Novamente Aqui Eu Acho Que Ele Não Viu Vocês Aceitam E Tenha Certeza Pelo Ministério E A Presença Real De Jesus Que Está Aqui E No Ministério De Libertação Que Tem O Frei Elias Que O Usa Para Libertar A Maior Benção Do Universo A Benção Do Pai E Do Filho E Do Espírito Santo Quem Tem A Vela Balance Quem Não Tem A 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 Que Deus abençoe, tá chovendo lá fora E aqui dentro Se acontecer um barulho Se acontecer um barulho Quanto de você É luz chegando Para desviver Suas corações E eu espero vocês amanhã Pelas ondas a rádio São Paulo 94.1 Rio de Janeiro 98.1 Baixe o aplicativo da Globo 5 da manhã Força amados E tem anjos voando E tem anjos Tem anjos voando Nesse lugar No meio do povo Em cima da onda Subindo e descendo Em todas as direções Não sei Seguindo e subiu Ou se o céu desceu Só se está cheio De anjos de Deus E o próprio Deus Não sei se está aqui Amém.